Fala Nação Esmeraldina, Sampa Mito na área, aqui para mais um vídeo pré-jogo de Goiás e Fortaleza pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo na Serrinha, jogo importante e depois da vinheta eu trago mais informações sobre Goiás e Fortaleza. Então estamos aqui para mais um vídeo pré-jogo de Goiás e Fortaleza, Fortaleza e Goiás. Goiás e Fortaleza que chegam para esse jogo, um jogo importante. Fortaleza que está a três pontos do Goiás e Goiás que está a três pontos à frente do Fortaleza. Se o Goiás vence, chega aos 40 pontos, se distancia ainda mais do Zé Quatro, que é o primeiro objetivo do campeonato e se aproxima muito do número mágico dos 45 pontos. O Fortaleza vem para jogo embalado com a vitória sobre o Flamengo em casa na última quarta-feira. do Goiás que perdeu dentro de casa, infelizmente, para o Botafogo nos minutos finais. O gol do Botafogo que estracamentou aí a derrota do Goiás, quebrando aquela série invicta de seis jogos. O Goiás que tem voltas importantes hoje no jogo. Ele, o artilheiro do campeonato. Não, artilheiro não, quase. Quem sabe hoje. Pedro Raul volta para o time depois de cumprir a suspensão e com ele também Sávio. Graças a Deus o Sávio voltou para o lateral esquerda. E quem sabe também tenhamos o Dadá aí voltando também. Dadá aqui é dúvida, deve começar no banco de reservas. Vinícius e Caetano seguem fora do time aí. Estão lesionados e seguem no departamento médico. Então, o provável Goiás hoje para campo é este aqui. Então, nós temos aí no gol Tadeu. A linha de defesa composta... Eu coloquei dois Diego aqui. Polgando e colocando dois Diego na escalação. O que é isso? Então, aqui. Mas é Maguinho, Lucas Alter, Reinaldo e Sávio. Auremir, Diego, Matheus Salles, Marquinhos Gabriel. E no ataque, Renato Júnior e Pedro Raul. Dadá deve começar no banco de reservas. Então, esse é o Goiás aí para enfrentar o Fortaleza. Formação que essa vem com os retornos de Pedro Raul e Sávio. É praticamente o time que jogou contra o Bragantino. Lá em Bragança Paulista, no empate em 1x1. Goiás que teve muitos desfalques no jogo passado em casa também. Contra o Botafogo. Tinha cinco desfalques ao todo. O time não rendeu. Não empolgou. E para hoje, o Goiás tenta retomar o caminho das vitórias. Retomar uma boa sequência. Para conseguir, talvez, quem sabe, galgar passos maiores dentro da competição. Goiás e Fortaleza que tem aí um confronto histórico. O Goiás não tende a ter bons jogos contra o Fortaleza. É um adversário complicado para o Goiás. Então, aqui dentro do histórico do Goiás e Fortaleza. Vamos trazer aqui o desempenho primeiro aqui de Goiás e Fortaleza dentro do Campeonato Brasileiro de 2022. Então, o Goiás que chega hoje na competição em 11º lugar em 28 rodadas. Tem 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 30 gols feitos e 34 sofridos. Um saldo de gol de menos 4. Um aproveitamento de 44,68%. Jogando em casa, o Goiás tem 14 jogos, 21 pontos conquistados, 5 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Foram 17 gols feitos, 15 gols sofridos e 2 gols de saldo. Um aproveitamento aí de 50% dos pontos conquistados em casa. Já o Fortaleza chega em 14º lugar em 28 rodadas, 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. 28 gols feitos, 31 gols sofridos e menos 3 gols de saldo. 40,48% de aproveitamento. Jogando fora de casa, o Fortaleza tem 14 jogos feitos, 18 pontos conquistados, 5 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Gols feitos são 16 e 20 gols sofridos. Um saldo de menos 4 jogando em fora de casa. Um aproveitamento de 38,10%. Então, nota-se que o Fortaleza tem a mesma quantidade de vitórias fora de casa que o Goiás tem dentro de casa. E a sombra aqui é a questão de ter 8 derrotas. Então, o Fortaleza não empata muito dentro de casa. Assim como o Goiás também tende a ter ou empata ou vence. Então, o Goiás empatou mais jogos em casa do que venceu. Os resultados do Goiás sempre são mínimos. Lembrando que o Goiás sempre nunca ganhou com uma diferença maior do que um gol. O Goiás conquistou apenas o resultado. Então, é assim que o Goiás chega aqui o desempenho dentro e fora de casa no geral. Nos últimos 3 jogos, o Goiás empatou 2 jogos e perdeu o último jogo. Então, o Goiás nos últimos 3 jogos, só 3 jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Santos. Já o Fortaleza venceu no último jogo contra o Flamengo. Empatou contra o Juventude e perdeu para o Fluminense. Então, nos últimos 3 jogos, o Fortaleza tem uma vitória, um empate e uma derrota. É um apertamento de 44,44%. Já o Goiás tem 22,22%. O Goiás vem aí de 3 jogos sem vencer. Quem sabe hoje, no estádio Ale Pinheiro, na Serrinha, uma nova vitória do Goiás para retomar essa boa fase. Nos últimos 5 jogos, entre o Goiás como mandante, o Goiás tem 5 jogos, duas vitórias, dois empates e uma derrota. A última derrota aconteceu aí na quarta-feira contra o Botafogo. O Fortaleza nos últimos 5 jogos com visitante tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. Então, o Fortaleza fez aí um início muito bom de segundo turno, vale lembrar. O Goiás também. Então, o Fortaleza foi muitas rodadas e ficou aí sem tomar gol. Conquistando resultados bons, positivos, assim como o Goiás. O Goiás aí tem aquela regularidade. O Goiás sempre pontua no campeonato. O Goiás é um que fica muito tempo sem pontuar. Tanto é que nos últimos 6 jogos sem perder, entre vitórias e empates. Vitórias importantes fora de casa, vitórias significativas também dentro de casa. Então, vamos aí para mais um jogo dentro de casa para tentar o resultado. No retrospecto geral, no Brasileirão da Série A, Goiás e o Fortaleza se enfrentaram em 16 oportunidades. Foram 2 vitórias do Goiás, 6 vitórias do Fortaleza, 8 empates. Então, tende a um empate, jogos entre Goiás e Fortaleza. Ou é empate ou vitória do Fortaleza. Foram 14 gols do Goiás e 18 gols do Fortaleza. O Goiás como mandante na Série A venceu apenas uma vez o Fortaleza. Foi lá em 2005, ano que o Goiás se classificou para Libertadores. Foram 3 vitórias do Fortaleza. A última sendo aqui no Campeonato Brasileiro de 2020. Durante a pandemia. Foram 2 empates. São 5 gols marcados pelo Goiás e 8 gols feitos pelo Fortaleza. Aqui o retrospecto em resultados. Então, em 2020 foi 3x1 para o Fortaleza. Em 2019 foi 2x1 para o Fortaleza também. Em 2006, lá... O Goiás e o Fortaleza não são um confronto que acontece muito na Série A. O Fortaleza ficou muito tempo a passagem de competições das Séries A e B. Então, os confrontos entre o Goiás e o Fortaleza são bem poucos. No total, são 18. Os outros dois foram na Série B de 2018. Inclusive, o Goiás venceu aqui no Olímpico por 3x1 o Fortaleza. Em 2006, o empate em 1x1. A vitória, a única vitória do Goiás como mandante em 2005. 2x1 sobre o Fortaleza. E a derrota de 2003 para o Fortaleza. E nos últimos 5 confrontos dentro de casa, o Goiás tem esse retrospecto. Então, para apitar o jogo do Goiás e Fortaleza, temos aí árbitro FIFA. A reclamações, a incidência e reclamações da diretoria do Goiás surtiram efeito. Na quarta-feira, tivemos também um árbitro FIFA, Luiz Sávio de Oliveira. Agora, temos o Rafael Claus, também FIFA. E é árbitro de Copa, né? Na Copa do Mundo, que estamos aí prestes a chegar. 50 dias da Copa do Mundo. O nosso árbitro do jogo de hoje é árbitro que vai estar presente na Copa do Mundo. O Rafael Claus, que já é conhecido aqui da torcida do Goiás. É o quarto jogo que ele vem apitar aqui de Goiás. Do Goiás, né? Ele apitou, salve-me do engano. Então, acho que aqui está errado. Acho que é o terceiro jogo dele do Goiás, né? Ele apitou Curitiba 3, Goiás 0, na primeira rodada da Copa do Mundo. E apitou também a vitória do Goiás, aqui na Serrinha, sobre o Atlético Paranaense, em 2x1. Ele está no primeiro prateleiro dos árbitros brasileiros. Tanto é que ele vai para a Copa do Mundo. Ele tem 19 jogos apitados na Série A. Ele tem uma média razoável de faltas, 27.42, que é a média que a maioria dos árbitros tem entre 27 e 28 faltas apitadas por jogo. Uma média até baixa de cartões amarelos, 5 por jogo, 4.85 por jogo. Os árbitros têm de até 5, 6, até 7, em média, né? Os árbitros mais abaixo aí, sem ser a chancela FIFA, né? Cartões vermelhos, 4.47. Não é um árbitro que expulsa muito, também não é um árbitro que tende a dar muitos pênaltis, né? Apenas 0.37, né? Pênaltis por jogo, então a média é muito baixa. E no VAR, temos aí Daiane Carolina Muniz dos Santos. Ela que já fez três jogos do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, né? Ela é bastante experiente, ela também é FIFA. Tem 31 jogos trabalhados aqui na Série A como VAR. E ela trabalhou em três jogos do Goiás. Na vitória do Goiás sobre o Botafogo em 2x1 na nona rodada. Goiás e Cuiabá aqui na Serrinha, na décima quarta rodada. E também trabalhou no empate Juventude e Goiás 0x0. Então, essa é a arbitragem do jogo entre Goiás e Fortaleza. Então, hoje, teríamos o nosso mosaico. Acabou sendo adiado, por questões climáticas, né? Acabou que a previsão do tempo para Goiânia é de chuva. A preparação iria acontecer ontem. Choveu bastante ontem à noite, né? Impossibilitando aí a montagem, a organização desse mosaico. Portanto, segue adiado. Então, novas informações viemos trazer aqui na Sintonia e nas nossas redes sociais. Aproveitando também para convidar para você nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Twitter, Facebook, na Twitch, YouTube. E agora também no TikTok. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E também, eu tenho informações do Fortaleza lá com o meu amigo Paulo Matheus, da Expresso Tricolor. Então, ele vai trazer aqui agora informações do Fortaleza. É com você, Paulo Matheus, da Expresso Tricolor. Um abraço! Fala, Guilherme, galera do Sintonia Esmeraldina. Paulo Matheus aqui do Expresso Tricolor passando para trazer as últimas do Fortaleza, que é o adversário de vocês hoje, né? Às sete da noite aí em Goiânia. O Fortaleza que vem de uma vitória espetacular de virada sobre o Flamengo por 3x2 na Arena Castelão. Destaque para o atacante Pedro Rocha, que marcou dois gols. E o Caio Alexandre, que selou a vitória no último minuto da partida. Essa vitória fez com que o Fortaleza chegasse a 34 pontos. E se vencer o Goiás hoje, ultrapassa o próprio Goiás na tabela de classificação. É um jogo de seis pontos. Vale muito para o Fortaleza, que não terá desfalques para esse jogo de hoje. O time viajou com 25 atletas, dois a mais da lista convencional, porque de Goiânia viaja para Curitiba, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. A provável escalação do Fortaleza é a seguinte, vou botar aqui na tela. Provavelmente será o mesmo time que iniciou o jogo contra o Flamengo. No gol, Fernando Miguel. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba. A dupla de zaga com Emmanuel Brits, no lugar do zagueiro Tite. E Marcelo Benevenuto. Na lateral direita, Xinga, que retornou no jogo contra o Flamengo. Fez boa partida e deve permanecer. Aí temos um trio de volantes com o Lucas Sacha. Por que eu estou colocando o Lucas Sacha? E ele não começou jogando contra o Flamengo. E a primeira errata que eu faço aqui no vídeo, tá? Quem começou jogando foi o Ronald. O Ronald fez uma partida ruim contra o Flamengo. Saiu no intervalo. Então ele deve promover o retorno aí do Lucas Sacha. E mais à frente, cai o Alexandre e Hércules. Na frente, Lucas Crispim jogando como meia. E lá no ataque, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Se tiver algo de diferente, talvez seja a entrada do Robson. Talvez ele saque aí o Crispim, coloque um trio de atacantes. Ou talvez ele saque o Lucas Sacha e faça aí o retorno do Ronald. Que aí sim foi o time de entrada contra o Flamengo. No mais, acredito que seja esse aí o time que deve enfrentar o Goiás às 7 da noite aí em Goiânia. Tá certo? Vamos aguardar aí se vai sair mais alguma informação. Por enquanto, ninguém fora por lesão. O time viajou, como eu falei, com 25 atletas. E a provável escalação é essa daí que eu trouxe. O Fortaleza treinou ontem lá no CT do Atlético Goianiense. E já está pronto para enfrentar o Goiás. Será um jogo muito difícil que vença o Leão. Tamo junto. Obrigado pela parceria. Se inscrevam no Express, tá? Deem essa força para a gente. Valeu, Guilherme. Tamo junto. Obrigado, Paulo Matheus. Todo mundo aí acompanhar aí o trabalho lá do Express Tricolor. Trabalho bacana e excelente. Também uma mídia independente que como sintonia é esmeraldina. Então, essas são as informações para o jogo. Durante o dia, vamos postar algumas coisas nas nossas redes sociais. No Twitter e no Instagram. Acompanhe. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Acompanhe toda segunda-feira os nossos programas. A Live Verdão. E é isso. Tamo junto. Abraço. E saudações, esmeraldinas. Bom jogo.